Se é amor, não vai mudar, vai pra sempre ser eu e você Se é amor, vai pra sempre ser eu e você Oi pessoal, aqui quem fala é o cantor e compositor de forró romântico Tinha um nascimento, hoje estou passando aqui pra mandar um forte abraço A meu amigo e grande divulgador, Davi Divulgações, aí de Alagoas Davi, forte abraço meu irmãozinho Já não sei o que vou fazer Pra você sair de mim Tudo aqui faz lembrar você Tem pouco tempo que passou aqui Só que acabou em amor Vai ser difícil ele sair de mim E ainda quer que eu esqueça Isso não vai ser fácil não Impossível esquecer quem se ama Fica guardado aqui no coração Seu cheiro em meu edredor Tudo isso faz lembrar nós dois E nossos momentos bons E nossos momentos bons Você nem quis saber Me deixou assim Me deixou assim Nem lembra de mim E nossos momentos bons Vai ser difícil eu esquecer Me deixou assim Me lembra de mim Me lembra de mim Me lembra de mim E nossos momentos bons Vai ser difícil eu esquecer Vai ser difícil eu esquecer Vai ser difícil eu esquecer Eu esquecer Eu esquecer E aí